A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que coisa bacana, ó Aí agora eu quero mostrar pra você Foi o mesmo local onde o programa Anamira compareceu com policiais da ROCAM Nós fizemos o programa ao vivo e entramos nesse mesmo local Só que deixa eu te explicar uma coisa No dia em que nós fomos ao vivo, lá naquela região Um monte de bandido Um monte de bandido Fugiu, enche a tela aí, Gisele Não me coloca no jogo não, não me coloca no game não Deixa aí, isso Quando nós entramos nesse local Quando nós entramos nesse local Nesse local onde os policiais da ROCAM estavam A maioria dos bandidos saiu correndo O povo saiu avisando O povo saiu avisando Agora eu quero mostrar pra você Como está Como está no momento, né minha diretora? É isso? Como está no momento? O que está acontecendo agora Lá neste mesmo local? Olha aí, ó É isso aí Enche a tela, Gisele Neste momento Imagens gravadas pelo Vanderlei Modesto Olha onde está a polícia É isso que a gente quer ver, meu povo É isso que a gente quer ver A polícia nas ruas Agora eu vou chamar o Vanderlei Modesto Que está lá por telefone Que vai me contar Como é que está acontecendo essas incursões Da polícia militar do Amazonas Lá no bairro da Raiz Bom dia, Vanderlei Modesto Conta pra gente Como é que está saindo essa situação aí? Muito bom dia, Luiz São 10 horas e 42 minutos Na capital do Amazonas O sol aqui está de lascá-los 35 graus na sombra E aqui, em resposta a esse vídeo safado Que os membros de uma facção criminosa Que eu não vou citar o nome Questão de ética profissional Que eu não gosto de bandidos Divulgaram esse vídeo E agora a polícia está dando resposta O pessoal da segunda se comprou Primeira se comprou Terceira se comprou E sétima se comprou No comando do major perto Major competente Aqui tem mais polícia Do que no desfile de 7 de setembro Estou aqui falando uma coisa Olha E a ação deles aqui A polícia está aqui Mas eu estou Então não deveria Porque se a gente tivesse Deixa eu te falar uma coisa Ficou com o que no desfile de 7 de setembro Eu vou já falar de 7 de setembro E ele começou com o que no desfile de 7 de setembro E ele começou com a nossa equipe E ele começou com a nossa equipe Solta aí, Gesiel Para mim Solta aí o major teto Para conversar com o modelo modesto O espectador que assiste o programa na mira Entre membros de facções criminosas Aqui no Prozamin Aqui na área da raiz O major teto Da 24 de setembro Está comandando a operação Nós não vamos revelar O número de policiais Quantas viaturas Porque a polícia militar Está entrando agora nesse momento E major Não é de hoje Que essas pessoas Tentam intimidar a população E também dizer que são os donos da situação Quem manda aqui é a polícia Não é major? Por isso O senhor está aqui com os policiais Para garantir a ordem e a integridade Aqui no Prozamin Precisamente nesse conjunto aqui habitacional Que agora os membros de galera De facções criminosas FDN Com o pessoal também do Comando Vermelho Fica se degladiando aqui Na tiroteio E a polícia está aqui para manter a ordem Oi, Tio Valdir Nós temos aqui a atuação da polícia militar Com a operação Águia Ação Saturação Zona Sul Então diariamente estamos trabalhando Aqui na área de Santa Luzia Morro da Liberdade Raiz Crespo e Betânia Para garantir a segurança do cidadão de bem Esses infratores Por acaso vierem para cá Serão presos E terão os procedimentos cabíveis aplicados A polícia militar Trabalha diuturnamente Para manter a segurança do local Obrigado, Luiz Voltaremos a qualquer instante Nós continuamos aqui no Prozamin Precisamente entre o Morro Da Liberdade e a Raiz E olha, bandido Te dou um aviso A polícia é preparada A polícia é treinada Vocês ficam aí Tentando intimidar a população Não vão conseguir não Porque aqui tem secretário de segurança Aqui tem comandante da PM E aqui tem policial Que vão entrar agora E vão enfrentar Essa bandidagem FDN Como a primeira Quem manda aqui é a polícia Voltamos a qualquer instante Aqui do Prozamin Do bairro da Raiz Obrigado aí, Vanderlei Modesto Como você pode perceber As imagens são geradas pela internet Via celular Para que a gente pudesse trazer Essas informações para você Para você que está aí em casa Porque você precisa saber Que a polícia está na rua Está certo? E, meu amigo Quem quer fazer? Quem não faz? Quem não quer fazer? Inventa uma desculpa A gente foi lá Levou uma equipe Para trazer informações para você Agora vale ressaltar o seguinte Eu vou falar um pouco Sobre esse caso aqui Minha diretora Rapidinho Porque o que acontece? Sabe o que acontece? Os camarados Muitas das vezes Que estão dentro desse local Acabam guardando O bandido Dentro da própria casa Acabam guardando O bandido Dentro da própria casa E quando a polícia está lá O camarado fica lá dentro Porque a polícia Não pode entrar na casa Sem mandado de busca e apreensão E sem mandado de prisão Aí fica protegendo o bandido Para mim você é bandido Tanto quanto aquele que usa arma Está certo? Porque isso está acontecendo Minha gente E ficar ajudando o bandido E a polícia precisando Prender esses camaradas Que situação E olha só, meu povo Nós vamos lá para a Zona Leste Sabe por quê? Porque lá está tendo uma exposição Da polícia É onde muitas coisas Estão sendo apresentadas E até mesmo Os equipamentos policiais Você que quer saber Conhecer melhor o trabalho Que a polícia realiza Aqui em Manaus Você vai ficar sabendo agora Com a Bárbara Mitoso Que ao vivo Traz essas informações Dessa exposição Bom dia, Bárbara Bom dia, Luiz Bom dia para você Que está acompanhando O programa Na Mira Desta sexta-feira Olha só, Luiz Uma boa opção aí Para a família Para amigos Que queiram passear Na cidade Nesse feriado É ir lá Para o shopping Grande Circular Na Altais Mirim No bairro São José Onde está tendo A exposição Da Semana da Pátria Da Polícia Militar Viu, Luiz Está sendo exposto lá Viatura Armamento E dentre outros Serviços da Polícia Militar Então quem tiver interesse De repente Em conhecer um pouco mais O trabalho da Polícia Militar Os equipamentos Que são utilizados Quem tem essa curiosidade É só ir lá no shopping Da Grande Circular No bairro São José, na verdade Na Zona Leste da Capital E conferir aí Essa exposição Da Semana da Pátria Viu, Luiz? Volto com você Obrigado, Bárbara Amitoso Você viu, né Que a Bárbara Para entrar no ar Ela tem que ser uma Jogou o cabelo Entrou no ar E deu a notícia Tá certo? É esse 10h51 Meu povo Eu vou para o intervalo E já já eu volto Não sai daí não Beleza? 10h51 10h51 122 E again 11h51 Entrou Entrou 1h51 4h 5h 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 6h 6h